Oi pessoal, meu nome é Sandra Maçã, sou cantora saxofonista e eu tô aqui no lugar que eu quero convidar vocês dia 12 de junho agora, dia dos namorados. Eu vou cantar e tocar aqui com meu filho, Gabriel Maçã e vai ser muito legal, estamos aqui na Pedro Ripoli, Ribeirão Pires, bem pertinho do açaí, 200 metros do açaí, é facinho chegar a um lugar bonito aqui, olha que gostoso. Então vem, a partir das 7 horas da noite, às 19 horas, a gente vai estar tocando aqui um momento especial, o dia dos namorados aqui, traz, traz, é gostoso, uma delícia esse lugar, vem, tô convidando. Even though the good times I found myselfs longing for change, and in the bad times I fear myself Tell me something, boy, aren't I tried to fill that void, or do you need more? Amor É difícil Keep it so hardcore I am Falling And the bad times I fear myself Eye of the Deep end What is a diving I never meet The ground Crashed on On the surface Where they can hide us We're far from the shallow Now In the shallow Shallow In the shallow Shallow In the shallow Shallow We're far from the shallow Now Oh 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 I am the deep end What is a diving Oh 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 In the shallow In the shallow 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 We're far from the shallow Now To the shallow Oh 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 Obrigado.